Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para protegernos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Ready to prove it again Galáxia Rangers